Deus te deu o seu único filho para nos salvar, amém? Para a nossa vida. Olha que amor tão grande a esse de um Deus verdadeiro que não nos trata como um cavalo, como lixo, não nos trata como uma troca, você me serve, você faz, você me dá, que eu vou te ajudar, vou te socorrer, não, é um Deus que não pediu nada em troca, ele mesmo, lá no céu, seu filho é enviado, ele dá o seu filho para nos salvar, para nos resgatar das trevas, do mal, da destruição, do inimigo que quer destruir a humanidade, as almas, que são criatura e filhos, criações do Senhor, ele morreu por mim e por você, como se fez um pecado, ele veio para trazer o socorro, é como alguém é sequestrado, vai o quê? A polícia, vai alguém para ajudar, socorrer, vai alguém, como alguém está passando mal, vai alguém ali na madrugada, de carro, vem ambulância, para socorrer. O mundo estava sofrendo, e a única solução era enviar o seu único filho para morrer pela nossa vida. Jesus, ele é o único caminho da mim e da sua vida, todos aqueles que crêem nele, não vai perecer, não vai sofrer, não vai chorar, mas vai ter a verdadeira paz, felicidade e socorro que o mundo não pode nos dar. Jesus é a única paz, o único socorro, é a única certeza, solução dos nossos milagres, da nossa felicidade. Ele veio por mim, por você. Então, todo aquele que crê nele, aceita ele como o único salvador, e pratica os seus mandamentos, a sua palavra, vai ser livre da condenação, vai ser socorrido, o Senhor vai dar vitória na terra, mas a vitória maior será o quê? na vida eterna. Só que ali, aqui mesmo diz, o problema é que o mundo amou, o Senhor enviou a luz, o Filho, o socorro, mas o mundo amou, amou mais a estreva, amou mais o mundo do que a luz. O mundo aí fora ama mais os prazeres do mundo. Avareza, coisas que abobinam, que entristecem o coração de Deus. Coisas que fazem mal para a nossa carne, para o nosso próximo, para a nossa família, aonde a mentira prevalece, aonde a fornicação, o adultério, aonde a ganância, a gula, a bebedice, as drogas, as conquistas, os homicídios, amém? Coisas que agradam o mundo, agradam o homem, ao prazer carnal. Por isso que ele fala para Nicodemus, você precisa morrer para esse mundo, nascer de novo, nascer do Espírito, morrer para esse mundo, para viver para Cristo, viver para o reino. Por isso que o Senhor fala, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas à nossa vida. Buscar as coisas do alto, buscar coisas boas. Por isso que quando o Senhor falou, amai o teu inimigo, ame o seu inimigo, ame o teu próximo, tome um tapa numa face, vira outra. Ele está ensinando que é amor. Por isso que quando Jesus estava ali na cruz, ele falou, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o amor. O maior exemplo de Jesus veio para levar o amor. Ele era filho de Deus, ele era Deus. Ele poderia clamar o pai, e vir anjos, um exército, mas ele clamou o pai, por quê? Por amor e misericórdia. Devemos clamar, devemos obedecer a palavra, devemos crer no Senhor Jesus, na sua palavra. Quando Paulo e Silas estavam em Atos 16, em diante, na cadeia, o terremoto, o carcereiro, depois de ver o milagre, ver que todo mundo estava ali, se prostou e falou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu preciso crer em Jesus. Minha família precisa crer em Jesus. Por isso que estamos aqui, para lutar pela nossa família. Porque não podemos buscar o Senhor só pela nossa vida, mas devemos buscar pela nossa família, pelos nossos parentes, e pelo povo aí fora, vidas aí fora. Almas que estão se perdendo. Vidas que estão acorrentadas, que estão escravizadas, assim como um dia eu e você, estávamos. Deus te colocou lá naquele trabalho. para você fazer a diferença. Para Deus te usar ali naquele lugar. Para quando alguém falar alguma coisa, algum sofrimento, de vez de você chegar, não, mas eu também estou sofrendo, eu também estou difícil. Ou falar, não quero saber não, a tua vida é tua, já tem problema demais. É você levar o quê? Uma palavra de fé. Não ser um crente chato, um crente toda hora, olha, isso é pecado, isso é aquilo. Não, é na hora certa, como Paulo falou, me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de sábio para ganhar os sábios, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Sabedoria para o campo. Sabedoria na obra. O homem precisa de sabedoria. Pediam-se sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para ganhar a minha esposa, a minha esposa, meu irmão, minha família, meu colega, meu vizinho, meus colegas de trabalho, meu patrão, me dá sabedoria. Sabedoria. Às vezes, você está evangelizando alguém e nem está sabendo. Alguém que você, às vezes, está socorrendo. Alguém que está andando com você, alguém que está te pedindo um conselho. Alguém lá no trabalho, sem querer, Deus está te colocando ali e está o quê? Usando você para evangelizar. Usando você para dar um bom testemunho. Eu lembro, na época do quartel, muitos servos de Deus, de igrejas, se desviaram. Ia para as coisas erradas, para o mundo, bebia. Mas eu lembro do da Silva, um homem que, desde que ele entrou como recruta, virou soldado antigo, passou um ano, dois anos, três anos, continuava fiel a Deus. Daquele jeitinho, não ficava aquele crente chato, mas na hora que tinha oportunidade, ele falava de Jesus, ele falava da palavra. Eu poderia, na época, não ter dado crédito para ele, mas hoje eu estou pregando sobre ele aqui, um homem que foi um servo de Deus, um homem que foi um exemplo, naquele lugar, onde todo mundo mexia em outros, mas nele não mexia, respeitava, admirava, por causa do seu bom testemunho, o seu caráter, a sua fidelidade ao Senhor, ser fiel ao Senhor, no pouco, muito ele vai colocar, ser fiel onde Deus coloca, ser usado pelo Senhor, conforme ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, falando ou não falando, não é muito falar, às vezes, é o silêncio, às vezes é uma palavra, que eu falo sempre no evangelismo, você já falou que Jesus te ama, já é um evangelismo, já é uma palavra, já é uma pregação, essa é a nossa obrigação, essa é o nosso objetivo, é servir, é obedecer, e entender, que o Senhor morreu pela nossa vida, pela nossa casa, e pela nossa família, amém? Nós devemos fugir dessa aparência do mal, estamos nesse mundo, estamos aqui, somente para quê? representar Cristo, salvar nossa casa, nossa família, pessoas ao nosso redor, aquele que, Deus quando abre uma porta, ninguém, fecha, só Deus tem, a autoridade, só ele pode fechar, ou abrir uma porta, então se ele abrir uma porta, para a sua vida, eis-me aqui Senhor, é um novo tempo, é um novo tempo, lembra que eu sempre falava, há um tempo, de você estar ali, há um tempo, agora é um novo tempo, para a sua vida, é um novo tempo, ali naquele lugar, naquele território, aqui naquele lugar, é um novo tempo, para Deus te usar, deixe o Senhor, te guiar, e te conduzir, continua fiel, como José, temente ao Senhor, buscando ao Senhor, não importa, quanto tempo, você tem para buscar ao Senhor, lembra de buscar pela manhã, lembra de buscar, antes de dormir, lembra de tirar um tempo, para meditar o Senhor, e lembra, de sempre estar na casa do, do Senhor, na casa do Senhor, está dentro da casa do Senhor, buscando, como cantamos aqui nesse louvor, o melhor lugar de estarmos, é aonde? Na casa do Senhor, amém? o melhor lugar de estar na casa do Senhor, a gente pode até ouvir, uma pregação ali no YouTube, mas é o melhor lugar, está aonde? Dentro do templo, reunido com os irmãos, buscando, sendo orientado, pelo nosso pastor, buscando ao Senhor, buscando a direção, orando, clamando, e rasgando, nossa veste, nossos corações, e buscando a Ele, adorando como uma criança, e chorando, e dependendo, 100% do Senhor, amém? que podemos depender, e buscar sempre o Senhor, lembrar, que Ele morreu pela nossa vida, morreu pela nossa casa, e pela nossa família, se coloque de pé, vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos se entregar para Ele, é noite de buscar, terça-feira, é noite de buscar, é noite de chorar, é noite de se rasgar, gritar, é noite de se jogar no chão, é noite de você sentir a presença do Senhor, é isso que o Senhor quer, sensibilidade, é noite de ter sensibilidade ao Senhor, amém? Vamos adorar Ele?